Gravidez não é doença, e não é mesmo, mas é um período especial e a gente tem sim que tomar alguns cuidados, tanto para evitar problemas no desenvolvimento do bebê e também para garantir a saúde da mamãe. Quer saber 12 coisas para você evitar na gravidez? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou imensamente feliz de ter você aqui comigo. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal e não esquece também de colocar ali no sininho, fica sabendo sempre que tem vídeo novo. De segunda a sexta-feira tem vídeo, segunda-feira vlog, terça-feira tentante e quarta-feira gravidinhas. Na quinta-feira eu falo sobre mamães e cuidadosos, com os filhos também, e sexta-feira agora tem uma série nova, chama Banheiro Feminino. Você não vai querer perder, é onde eu falo as coisas mais íntimas, aquela coisa que a gente precisa de muita privacidade, muita confiança para falar, pois é, é na sexta-feira que tem essa série nova, espero realmente que você goste, acompanhe tudo aqui comigo. E vamos ao que interessa. Existem sim alguns cuidados que a gente tem que tomar na gestação, e alguns cuidados são realmente necessários para garantir a boa formação do feto, o bom desenvolvimento do seu bebê e também a saúde da mamãe. E esses cuidados que eu vou falar agora para você. Lembrando que existem algumas recomendações que o seu médico pode passar específico para você, ou seja, posso falar uma coisa aqui para você evitar, e seu médico fala, não, tô ok, pode continuar. Quem vai saber o melhor para você é realmente seu obstetra, tá bom? Aqui são só dicas. E vamos lá. A primeira dica que eu quero te dar é que você, desde quando você descobre a gravidez, comece a evitar salto alto. Ah, como isso é duro, né? E eu vou te contar mais. Você vai voltar a usar salto alto, a não ser que você seja uma pessoa super estilosa, que não é o meu caso, e pelas mamães que eu conheço, 99% não são, mas sim, eu conheço mamães que usaram salto a gravidez inteira, o bebê nasceu, ela já recebeu salto na maternidade. Tem! Mas, se você, como eu, meio descoordenadinha, evita salto alto, assim você descobre a gravidez. Sabe por quê? São duas coisas muito importantes. O primeiro é o equilíbrio. Pois é, nosso centro começa a mudar, a barriga vai crescendo, a gente vai mudando ali a postura, né? E quando você tá com salto, é muito mais difícil você manter o equilíbrio. Eu não sou de cair tanto assim na rua, só o suficiente, mas grávida eu caía mais. Cheguei a cair com a larissa barriguda, de descer uma escada aqui em casa, eu cheguei a cair. Então, assim, a gente perde o equilíbrio realmente muito fácil. E um outro fator é porque você pode ter mais dores na coluna. Durante a gravidez, tem um amônio chamado relaxina, que ele vai relaxar, e ele não consegue relaxar só a sua pele, o bebê nascer, ele acaba relaxando todo o seu corpo, todas as partes moles, vamos dizer assim. Então, a sua coluna fica mais molinha, tudo fica mais molinho. Então, com a utilização de salto, você pode ter um, vamos dizer assim, que pressionar um pouco mais aqueles nervinhos, os nervinhos ciáticos, por exemplo, na coluna. Então, tem que tomar alguns cuidados especiais, porque o próprio salto pode trazer mais dores pra você. E fora o inchaço, né? Mas o inchaço acaba não tendo tanta relação com o salto, mas sim com as veinhas comprimidas. Segunda coisa que eu quero falar pra você, é que como a gente tá falando em vestimento, eu vou continuar nesse ritmo, que sabe aquelas roupinhas apertadas, bonitinhas, gostosinhas? Pois é, além de elas não serem confortáveis, elas vão te dar um mal-estar que você não imagina. Tentar usar uma calçadinha pra diminuir uma barriguinha, porque vai pra um evento e não quer mostrar, vai começar a te dar um enjoo, ou seja, esquece. Quanto antes você começar a usar roupas mais adequadas pra gestante, melhore. E calma, não precisa investir naquele guarda-roupa super mega caro, se você não tá podendo, não. Primeiro, porque tem muita gente que tem roupa de gestante e usa por um período curto, então elas fazem doação, você encontra muito em brechós, ou senão você pode também dar aquela adequada, tem várias roupinhas que dá pra usar, tem uns alargadores que você coloca na calça, você não perde sua calça jeans, ou senão você usa aquela calça de gestante que eu acho ainda mais confortável do que os alargadores. E você também tem outra opção de sutiã, porque o sutiã normal, seu preto vai crescer pra caramba, não tem jeito. Se você usar o sutiã normal, você vai ter uma extensão no ombro maior, então você pode trocar ou por top, ou já começar a usar o sutiã de amamentação, que ele tem aquela alça mais larga e bem mais confortável. Continuando nesse esquema de vaidade, número 3, piercing no umbigo, tem que tirar. E se você tiver também um piercing vaginal, ou mesmo no seu mamilo, é legal tirar. Seu corpo agora tá se preparando, não só pra amamentar o bebê, mas também pra um parto, e esses piercings podem ser extremamente desconfortáveis nesse período. Depois volta, fica tranquila. Mas nesse momento agora, é legal tirar sim. Continuando no esquema de vaidade, vamos falar de cabelos, madeixas? O quarto, pode pintar cabelo? Na verdade não. Primeiro trimestre, esquece tinta, principalmente com a conta e amônia. Tem alguns estudos que falam que o que é amônia, vai entrar em contato com seu couro cabeludo, pra poder ir pro sangue, pra poder prejudicar o bebê, seria muito pouco, risco é pequeno. Mas gente, se existe risco, ouviu a palavra risco? Foge dele. Alguns obstétricos vão falar pra você não pintar a gestação inteira. Outros vão falar que você pode pintar a partir do segundo ou terceiro trimestre. Alguns vão falar pra você lidar com os branquinhos, e aí você tem vários cosméticos pra cobri-los. Outros vão falar, tá ok, pode usar, mas deixa que não tenha amônia, pode usar tinta natural. Tem vários recursos. Você não vai ficar com cabelo branco, cabelo feio, não. Você não precisa de nada disso. Na dúvida, fotinho da embalagem, manda pro obstetra e fala, e aí? Posso usar? E eu acho que falei pediatra antes, né? Mas não era pediatra não, era obstetra mesmo. Número 5, questão vaidade ainda. Sabe aqueles cremes anti-acnes, anti-idade que a gente utiliza? Pois é, principalmente os anti-acnes, eles podem ter conter alguns ingredientes que estão extremamente perigosos pro bebê, causando malformação fetal. Então se você utiliza algum desses cremes e desconfia que tá grávida, suspende o uso. Tira a foto ali da embalagem, manda pro seu ginecologista, pro seu obstetra, pra quem, né, médico ou até mesmo dermatologista, e fala, ó, desconfia que eu tô grávida. Posso continuar usando esse? Geralmente anti-acne nenhum você vai poder usar no período. Mas existem vários cremes que você ainda pode usar, mas sempre, sempre, sempre com a receita do seu médico, tá? É muito importante que você cuide de você, mas também do seu bebê. O item número 6, e o último agora da questão vaidade, tatuagem. Pode fazer tatuagem grávida? Gente, que delícia querer registrar esse momento na pele, né? Eu adoro tatuagem, tenho tatuagem, mas na gravidez... E tenho vários motivos pra isso. O primeiro é a tinta. A tinta vai entrar com certeza, né, em contato com a sua corrente sanguínea, entrou em contato com a corrente sanguínea, vai passar pro bebê. E aí? O que que pode acontecer com ele? Pois é, não dá, né? Não dá pra arriscar. Além disso, tem outros complicadores também. Por exemplo, a sua cicatrização não vai ser igual a de uma mulher não gestante, ou seja, você pode estar esperando um resultado e pode ter outro. Uma outra coisa é que sua pele também tá diferente, então ela pode ter uma reação diferente pra aquela tinta. Então, assim, nada de bom. Sua pele vai esticar no momento que talvez não seja adequado agora, com a tatuagem super novinha. Na amamentação também não pode tatuar. Então, nada de tatuagem, nem durante a gravidez, nem durante a amamentação. Tá desconfiada que tá grávida, não tem certeza, agendou a tatu, cancela até ter certeza, tá bom? Nosso item 7 não é nada recomendado, mas se você tem um fio pequeno, eu te entendo que na minha segunda gestação foi exatamente o que eu fiz. Carregar peso não pode, a gente não deve carregar peso. Além do esforço, não ser saudável, principalmente, se o seu obsessor falou pra você de jeito nenhum a gravidez de risco, aí não pode mesmo, não tem como. Mas, mãe de filho pequeno, tem que carregar filho no colo, o filho tá com 10 quilos, não anda ainda. Pois é, eu passei por tudo isso. Carreguei o Lucas na... A grávida da Larissa carreguei o Lucas no colo o tempo todo, porque eu lembrei da Larissa, o Lucas tinha 9 meses. E isso me resultou numa tremenda dor nas costas. Tinha que tomar injeções pra eu poder conseguir ficar em pé. Chegou até o ponto que o Lucas pedia meu colo, eu conseguia pegá-lo, eu não conseguia mexer minhas pernas pra andar em pé. Eu chorava, ele chorava, todo mundo chorava. Então, assim, realmente é muito complicado carregar peso na gravidez. Se você tem filho pequeno, eu sei que ele vai falar pra você não fazer, e eu sei que você vai acabar fazendo como eu fiz também. Mas as consequências realmente são complicadas. Podendo evitar, evite. Se não é filho pequeno, é uma coisa no trabalho, faça, né, peça, se você tem um chefe, pra que você não faça mais isso, porque as consequências pra você de dor vão ser realmente bem complicadas. O número 8 é uma coisa que poucas mulheres sabem, mas é muito importante eu te falar. Você sabia qual o minto da temperatura corporal, da sua temperatura corporal, pode prejudicar o desenvolvimento do bebê? Por isso que sauna e banho de imersão em água quente, por exemplo, uma hidromassagem, não é nada indicado, principalmente no primeiro trimestre de gravidez. Na verdade, o seu médico vai falar, provavelmente, pra você não fazer isso em momento algum da gestação. Mas principalmente no primeiro trimestre, nada de banho de imersão. Ah, mas eu faço hidro. A água é morna, ela não é quente, então tá ok, pode ir. Mas uma água quente, aquela que a gente gosta do banho, pra relaxar, infelizmente você vai ter que esperar. Na amamentação pode, não tem problema, mas durante a gravidez não pode. E nem sauna. Fala que isso vai diminuir mais a sua pressão arterial, e tá tanta complicação, não vale a pena não. E eu já vou emendar no item 9, automedicação jamais, em hipótese alguma, nunquinha, automedicação na gravidez é extremamente perigosa. Você pode pegar um remédio que pode dar uma malformação fetal, ou seja, conversa com o seu médico, se você faz algum tratamento, desconfia que tá grávida, avisa o seu médico que você tenha essa desconfiança, pra ele falar pra você se você deve manter, se vai trocar a medicação. Sempre vai ser avaliado, dependendo da medicação, tem medicações que são consideradas seguras. Se for uma medicação que não é tão considerada segura, vão falar o quê? Vão avaliar o risco de você não tomar essa medicação, com o risco da malformação. E vão pesar isso, pra ver o que é melhor pra você, pro seu bebê, às vezes diminuindo dose, aumentando o intervalo. Então sempre fala com o seu médico, e siga, arrisca a orientação dele, tá? Automedicação jamais, se pode ser alguma, por favor. E agora o 10, a gente entra na parte de alimentação. Alimentos crus fora de casa. Dentro de casa, você vai lavar direitinho, né? Você tem que lavar direitinho, tem que deixar muito, muito bem limpinho tudo que você vai ingerir, que são os alimentos crus. Frutas, verduras, legumes, tudo isso tem que ser muito bem higienizado. Existem pessoas que colocam de molho com vinagre, pessoas que colocam com água sanitária, e tem outros produtos que são próprios pra isso. Não importa qual método você vai usar. Se você tem dúvida, tem na internet várias pessoas ensinando como faz isso. Então, por favor, alimenta os crus, muito cuidado. E aí, quando você vai pra um restaurante e vai comer fora de casa, eu, eu, Mônica, experiência minha, eu zerava. Eu não comi esses alimentos. Porque o risco de uma salmonella, de uma contaminação é muito grande, a gente não quer isso, né? Pois é. E tem ainda, agora já emendando no 11, carnes mal passadas. Não pode, a carne não pode ter nada, nada vermelhinho. O suco dela, na hora que apertar, tem que estar transparente. Que é aquele sanguinho que sai que a gente fala? Tem que estar transparente. Por quê? Se você não teve toxoplasmose, isso é só específico pra quem não teve toxo, depois já vou emendar pra salmonella. Se você não teve toxoplasmose em carnes mal passadas, você pode pegar esse parasita. Então, você não deve comer carnes mal passadas. Se você já teve, é o risco da salmonella. A salmonella, todo mundo tem o risco. Ela, na verdade, vai causar uma desidratação muito grande, pra você. Desidratação vai fazer mal, não só pra você, mas pro seu bebê também. Falo mais sobre isso nesse vídeo aqui no card sobre toxo. Mas, agora, resumindo, basicamente isso. Nada de carne mal passada, tá? E nem crua, claro, né? E o item número 12, não menos importante, eu vou pedir pra você reduzir a quantidade de cafeína que você ingere todo dia. Três cafés por dia? Ok, pode. Três cafezinhos tá ok. Aí começou, pegou três cafés, mas um litro de Coca-Cola, Coca-Cola também tem cafeína. E, na verdade, ela não tem nada de bom pra você, né? Então, evita refrigerante, troca por água, você tá com vontade muito de gostinho na água, você pode tomar chás gelados, você pode, inclusive, chás naturais. Ai, gente, uma delícia. Quando você se acostuma com ele, você nunca mais vai querer saber de refrigerante. Eu, olha aí, eu falando aqui de mim de novo. Eu não tomo nada de refrigerante desde os meus 19 anos de idade. Não tomo, não tenho vontade. Foi muito difícil parar, mas foi muito difícil parar. Você não imagina como foi difícil, mas depois que eu parei, eu não consigo mais. Teve um dia que eu fui experimentar uma refrigerante, é tão doce, é horrível. Hoje eu tomo qualquer líquido, exceto café, que eu tomo um pouquinho de açúcar, mas qualquer líquido é sem açúcar. Chá, suco, limonada, tudo sem açúcar. E olha só, faz bem, né? Acho que você também podia tentar. Se você não tá preparada pra isso na gravidez, ok. Ah, mas eu gosto muito de Coca-Cola, faz mal, tomar, não é que faz mal. O problema é exagero fazer mal. Mesma coisa, falar, ah, chocolate, não posso. Um pouquinho, sempre pode. Coca-Cola, quer tomar um pouquinho? Pode, mas você deixa pro final de semana, não precisa tomar aqueles 4 litros. Reduz um pouquinho. A cafeína que tem na Coca-Cola, que tem no café também, tem no chamate, importante dizer, ela pode fazer com que seu filho nasça um pouquinho abaixo do peso. Em alguns casos, dizem que tem risco de parto prematuro. Não sei até quanto isso tá confirmado ou não. Só que uma coisa que ela vai causar com você, é acelerar. Vai te deixar mais acordadona, mais ligadona, isso pode prejudicar o seu sono, o seu descanso, até dar um pouquinho de taquicardia. Então, por favor, evita um pouquinho, máximo 3 tiquinhas de café por dia, tá bom? Espero que vocês tenham usado essas dicas. Se gostou, não esquece de deixar um curtir aqui pra mim e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, Obrigado.